Eles me ensinaram até a falar francês A conta de Ricardo e Rafael Moura Eles me ensinaram até a falar francês Pergome! Luxúria! La boca é de pá, você gosta de sonhar La boca é de pá, você fica toda molequinha Desse jeito de fazer saudar nós dois Quando amanhã se unir, ainda fica pra depois Todo mundo quer saber, o que eu fiz com você Não vá falar pra não rolar, blá 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 La boca é de pá, você gosta de sonhar La boca é de pá, você fica toda molequinha La boca é de pá La boca é de pá, é Luxúria! É muita luxúria! Eu não gasto, eu invisto no prazer Uísque! 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 Xandó! É muita luxúria! É muita luxúria! A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Eles me ensinaram até a falar pra vocês Alô, Ricardo! Traga o uísque, traga o uísque Agora só blue, viu, nego? Luxúria! Uísque! Uiú... A culpa é de Pai